Olá pessoal, eu sou a Carol Pfeiffer e a gente está com um novo quadro, Sem Economês. Porque todo mundo reclama que os termos de economia são muito difíceis, ninguém entende nada. E eu quero saber se isso é verdade, né? Vamos entrevistar algumas pessoas para saber se elas sabem como a taxa de juros influencia, inflação, CDI, tudo isso que a gente ouve por aí. Será que as pessoas estão atentas? Será que você conhece sobre o assunto? Vamos descobrir um pouquinho mais. Lucas, eu quero entender se você sabe o que é o CDI. Não, nada. Não sabe? Não. CDI? Coisa também que eu não sei. O CDI? Você formou outra parte elétrica, mas CDI eu não sei o que não. Agora não me pegou, viu? CDI? Agora você me pegou? Nossa, boa pergunta. CDI já, sim. E para que serve? Olha, para isso eu não entendo bem direito, né? Quando eu sou estudado, não sei ler. Mas é bom. Já ouviu falar? Hum, infelizmente não. Alguém sabe me dizer? Nem imagino. Não sei. Quer nem chutar? Não, eu só não sei o que significa essa sigla. O Luiz vai me ajudar. Luiz, o que é o CDI? CDI? Eu nunca vi falar, não. Por enquanto eu não tenho a menor ideia, não estou com o meu Aurélio em mãos. Vocês viram que foi difícil de descrever os termos de economia, né? Então a gente está tentando ajudar vocês no quadro Sem Economês. Assista os outros vídeos e veja se vocês entendem um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante para a gente, que é a economia. Obrigado. Obrigado.